O que é o Laro Ferreira? Um vídeo especial, um vídeo diferente Alguns anos atrás, quando resolvi fazer esse canal Pra mostrar um pouco das coisas que eu faço Um pouco das coisas que eu gosto Um pouco da minha vida Comecei com um canal de humor Fazendo diversas palhaçadas e entretenimentos A galera gostava Sempre fui atrás de youtubers que eu gosto Tipo, Mussolmano, Tata João e Dudu do Meu Mundo e Minha Vida Thiago Cadore do Galo Frito Os Meninos do Gohardi aqui de Floripa Elieze e Ieda Vi em Finda Lá do Aventureiro sempre foram marcas do canal também Conheci e mostrei em diversos lugares De Santa Catarina, meu estado De Laguna a São Bento do Sul Fazendo loucuras em Anitápolis e Angelina E vocês acompanhando tudo Viagens inesquecíveis Como Atalanta e Rio do Sul Conhecer o bairro do Cantagalo Que é representado por um galo de arame Que canta Praias e mais praias Trilhas, montanhas, cachoeiras Exploramos muito a grande Florianópolis Floripa, minha cidade, minha terra natal Esse pedacinho de terra perdido no mar Em especial a minha eterna companheira Que nos deixou esse ano A Laura, Laurinha Com ela fizemos muitos vídeos juntos Começamos inclusive juntos esse canal Ela fazendo parte desde o primeiro vídeo Aonde você estiver Que essa marca de mil inscritos Seja pra você, minha filha Agora vamos rumo a 2K 2 mil Valeu raça por tudo Música 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 Música